Olá, bem-vindo a esse canal. Vamos às notícias do Flamengo. Se você é novo ou nova por aqui, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações. Na primeira decisão do ano, o Flamengo decepcionou os torcedores e conquistou o vice-campeonato da Supercopa do Brasil. Em partida na Arena Pantanal, em Cuiabá, neste domingo, o rubro negro foi derrotado pelo Atlético Mineiro nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. O presidente Rodolfo Landin se reuniu com dirigentes do clube, mas Marcos Brás e Bruno Spindel, responsáveis pelo futebol do Clube do Rio, não participaram. Reunião entre os principais líderes do Flamengo, sem os jogadores de futebol. Marcos Brás e Bruno Spindel. Todos os não diretores de futebol na Arena Pantanal compareceram com Rodolfo Landin. A reunião do presidente, clima pesado, quente e desconfortável. A percepção é que os resultados para esta equipe no momento são negativos. Por um lado, o Flamengo pode estar no gancho para outra contratação nos próximos dias. É o campeão olímpico brasileiro de 2021 Santos, que pertence ao Atlético Paraná. A diretoria achou um nome para agradar a comissão técnica rubro-negra e abriu a possibilidade de um acordo na última sexta-feira. Com Diego Alves e Hugo Souza afastados, a direção entende a urgência de contratar um goleiro. A conquista do título do Atlético Mineiro contra o Flamengo na Supercopa do Brasil continua atraindo comentários dos torcedores rubro-negros. Alguns culpados foram apontados na derrota, que foi sofrida nos pênaltis, sendo o treinador Paulo Souza o principal alvo. O português sempre foi questionado pelas equipes que manda em campo, principalmente quando se trata de substituições. Hugo foi nomeado titular pelos portugueses após a chegada do treinador Paulo Souza. O jovem jogador conquistou o favor do técnico Paul Grillo, que foi um dos principais garantidores da decisão. O ícone do torcedor Diego Alves teve alguns problemas físicos recentes, mas na decisão de Cuiabá, sua forma física está 100%, mostrando novamente que a atual vaga está definida. Após o vice-campeonato, a preocupação era que Hugo não pudesse baixar a guarda e reagisse rapidamente. Diante da delicada situação de um goleiro, o Flamengo precisa colocar todos os seus atletas profissionais em boa forma física, mas também mentalmente fortes.